Ninguém, na hora que a gente chegou a esse acordo, se colocou ao contrário. Ninguém se opôs. Todo mundo falou assim, vamos ver o seguinte, quem já foi monstro, quem já foi monstro uma vez, vamos ver quem não ganhou monstro ainda e vamos mudar o monstro para quem não ganhou. Aí tudo bem, no direito seu, você foi, deu um monstro para mim, eu não fui ainda, como eu não fui, como o Sérgio não foi, como o Dissera não foi, como o Amaro não foi e você também ainda não foi. Você falou antes, então, mesmo do que o que eu acordava, você poderia ter dado para essas quatro pessoas que eu estava. Só que você ainda foi, deu para a Fernanda, a Fernanda depois de ter passado 20 horas numa prova, 20 horas, então, 20 horas numa prova, ter recebido um tapa no pescoço, um colar vermelho, e ter passado o pior monstro de todos. Também tem isso. Não, eu sei, eu sei que eu dei dois tiros nos meus dois pedras, e agora vai lá, a gente já pode ter. Não, e quando eu dei, eu sei que não tinha ficado em perto, foi só isso. Como eu teria dado para ele ir para Cacau, como eu teria dado para duas pessoas que eu tivesse visto, que gostavam de ficar perto, foi só isso. Pode achar ridículo, horroroso, bruxa. Eu espero que você não tenha ficado comentando isso, que o Fernando está paquerando o Cadu pelos canos, para serem gravados, isso foi um município. Acabei de começar aqui, e você respondeu, pronto. Não pode mudar o Fernando? Não, pego. Não, mas não dá para mudar. É quanto mais simples eu vou sair daqui, meu salário, eu vou falar que ela tem que ir para o que vai dar. 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 Para com o que vai dar. Para 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 a classe para ele, o que você está escrevendo. Hoje eu escrevi no. Hoje eu podia escrever um monte de coisa. Escrevi só. Parece que estou pelado, mas escrevi. Não, faz quatro meses, o que eu tenho que escrever. Na boca. Agora eu ainda estava muito apaixonada, enfim, eu estou escrevendo aí fora. Por um tanto ciúmes, alguma coisa assim. Eu tenho que fazer o máximo, mas eu tenho que ciúmes. Ele está tirando aqui, ele está com vontade de ir ver lá fora. Eu tenho certeza. Qual da questão que poderia estar com essas coisas, se a doelha está diferente? Dependente de, mesmo se a gente estivesse, não se for solteiro e tivesse, as pessoas elas têm vejas, mas tem uma frota, colada em meio, tem muita coisa, não é só o fato disso. Não, elas são milhões de paqueras, não é? Eu estava fazendo falar milhões, trilhões de vezes sobre se você ficar, se você ficar com alguém, se você ficaria, se vai, não. Isso ficou uma coisa de paqueras. Ele fazia fazer um comentário sobre todas as mulheres na casa. Vamos comentar. De novo, hein? O Cadu, o que ele falou? Ele falou assim, que das mulheres na casa, não só o fato da coisa, o estilo dela lembra muito a mãe que estava dentro da porta. É, foi isso que eu achei. Agora, porque o cara está com uma comparada também. Eu falei, mas eu falei, mas eu falei pra você aqui. Porque eu falei, eu cheguei até a achar que era por causa disso e eu estava enganada. Eu falei, não sei. É verdade, eu até falei que os negócios poderiam. Mas aí, qual daquela mulher que ficaria com a... Que a pessoa está acertada e falou que ela lembra muito a mãe, que eu ouvi esses valores. É uma mulher que não é que ficaria com a mãe. Eu falei, mas eu falei pra ele, eu falei que ela é muito mais linguista. Mas eu falei pra ele, eu falei que é todo mundo. Mais uma irmã! Ele tomava água. Não? Eu não sei. É uma irmã! Eu também falei pra você. Vai, vai, vai! Eu não sabia que ele tem uma história. Ele tomava água. Ele tomava água. Ele tomava água. A gente tem tomada dele. A gente tem tomada dele. A gente tem tomada dele. A gente tem tomada dele que ele vai embora. Olha, já deu o link desse segredo? Não. Ah, eu estou para a prainha do Picador. Se ele nem picar, ele vai doar. Se ele dan oじゃない. E não, mas... A gente tem também. Ele está no pin. Ele está no pin! Ele está no microfas, português. Veja porque ele vai se atirar. Não é conveniente o título, agora foi conveniente, agora foi conveniente, quando não é uma decisão. Opa, opa! Ele é, ele é? Ele é, ele é, ele é. Depois eu fiz aquele negócio da bolinha, e isso a gente levou por causa disso, eu virei, eu cheguei a pensar e depois eu virei por causa do meu irmão, eu falei que sabia que não era isso. E que você, se ele e ele era pra você, com os olhos de quem, via, nossa, um pouquinho, e se fosse assim, seria muito mais do que ele, porque tem um grande carinho que ela fez, então eu não entendo. Eu gosto de guarda-ferma, eu gosto de guarda-ferma, eu gosto de guarda-ferma, eu gosto de guarda-ferma, eu nem. E o outro? Ele fica muito mais sozinho do que você e ela. A chave é uma coisa, a chave é outra. Caralho! A chave é uma das coisas, mas sim, porra doido, eu gosto de guarda-ferma. Eu não sou, eu gosto de guarda-ferma, eu não sei. Isso, eu vou ficar falando de uma pessoa afoada também, e eu também, eu sou. Eu tô falando de alguém afoada também, e eu vou ficar اس. E aí, de lá em cima, eu falava isso, tá coisa de brincadeira, eu falei que você fica bêbido na peste e fica brincando e vocês vão falar assim. Obrigado.